Vamos dar uma brincadinha aqui Vamos dar alguns disparos aqui, vamos ver se a gente acerta bem Hoje que tá de manhã assim né, tá de dia Primeiro aqui já foi de cheio Eita Isso aí dependendo de como fica a latinha Fica ruim de acertar né galera Arrancou o negócio, muito forte o disparo galera Arrancou o negócio aqui Agora eu não sei mais como é que ele era aqui Acho que era assim Não sei mais como é que ele era aqui Eita Pancada Pegou a galera bem no meio, tá vendo ó Mais outra pancada Aí agora ficou difícil galera Ainda pegou Tenta dar um nela, lá onde ela caiu galera Tá meio difícil mas Pegou Isso aí galera, tá muito bom cara Entrou dentro aqui Acho que eu não vou tirar mais não Vou fazer o seguinte aqui Eu vou dar mais esse Se eu acertar galera Eu vou tentar dar o último E pegar bem na pontinha desse Negócio que sobra ali Vamos ver se dá certo Mas vai que eu não acerto né galera Que a gente vai ficando cansado cara Tem que segurar bastante Vamos tentar galera O último lá na pontinha do Naquele ferro Ah, mentira que pegou galera Ai ai Pegou galera Pegou mais pra baixo aqui né Pegou bem aqui assim nele ó E aí galera Tá aprovado então bichão Né Tá aprovado assim né galera O negócio que eu fiz ontem Resolvi fazer esse vídeo aqui Pra ficar melhor Pessoal A mirinha eu tinha colocado Bem na pontinha Eu mudei tá Eu Acabei não gostando E aí galera O meu negócio é tirar mais Pro meu lado mesmo né Aquela mão ficava mais reta Aí ó Eu coloquei mais pro meu lado Pra mirinha tá vendo ó Vou puxar ó Tá vendo ó Agora sim a mirinha tá retinha Tá vendo ó Fica a mão pro meu lado ó É o meu melhor jeito galera Porque aqui Né Atira sim a tiro galera né Com a abaixo mais reta Mas o negócio não é mais pro meu lado mesmo Tiro fica bem mais certeiro Então tá aí galera Pessoal deixa eu falar Galera tem bastante gente perguntando Como atirar Como mirar Não entende os vídeos né Os meninos falam Ah não entendi os vídeos que você fez Pessoal Esses vídeos aí que eu fiz aqui com o celular galera Tem vários aí É só vocês procurarem tá Tá bem mais recente Aí eu vou deixar uns aqui ó Vou deixar alguns passando aqui nos cards E Vou deixar aqui ó Escolher um bom aí E deixar aqui pra vocês verem Tá E aí galera Esse é o jeito tá pessoal Não tem como eu explicar mais que isso galera Sinceramente não dá né Só uma coragem que vem na bochecha Mas a bochecha todo mundo sabe né galera Como é Então é isso aí tá galera Só um videozinho rápido aí pra tirar Ó Essas borrachas aqui galera Como eu falei ó A experiência aí né Quando eu fui comprar Eu vi dessa daqui ó Da marquinha que eu uso Transparente quase ó Bem amarelinha Amarelo bonito Falei Ih cara É da que eu gosto É a melhor de todas aqui galera Essa daqui Falou galera É a melhor de todas aqui 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 galera